O melhor da telinha em 2008. É isso aí. Hoje à noite, todo mundo em casa para conferir mais um vídeo show retrô. Dá só uma olhadinha no que os nossos mestres de cerimônia, André e Angélica, prepararam para você. Olha só, André Marques e Angélica. É de Malcky Angélica. Não. É de Malcky. As nossas câmeras trataram de registrar tudo. Tudinho que rolou nos bastidores do programa. Eu tô achando lindo isso aqui, não é? É mara. É mara, João Ciclinha. Tons discretos, tons baixos, pastéis, né? Tons pastéis. Falando em pastéis, Angélica e André foram até a padaria de seu Belarmino, portuga de negócio da China, em busca de um pastelzinho de Belém. Marinhos, a padaria Nossa Senhora da Tentadora dos Nóis. Nós somos seus fés. E como na retrô só vai ter gente ilustre e chique no último, nossos apresentadores não podiam deixar de fazer uma visita a uma moça que é o Gramur em Pessoa, Lady Kate. Lady Kate, tudo bom? Bom, 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 bom foi André e Angélica invadirem o Jambalaya Ocean Drive e baterem um papinho com a turma do Tomalá Dakar. Deram uma paradinha pra dar essa moral pra gente, né? Exatamente. Para fazer a retrospectiva do ano. E logo mais à noite na retrô tem também mãe e filho marcando presença. Eles receberam a gente na hora. Entre uns. Calor danado, entre uns. Eu e Luan chegamos na hora. Calor foi a última chegada. É, mas parece que a duplinha não quis só marcar presença, não. Depois de mostrar a TV por trás das câmeras, o video show retrô segue mostrando a TV diante das câmeras da TV. Entenderam? Na dica. Tá vendo só? O video show retrô esse ano tá tão caprichado que até os nossos colegas do Além Mar fizeram questão de nos prestigiar. Você não tem saudade da terrinha? Não, nós estamos muito bem recebidos aqui. É, e aqui é tão bom. Nós há 30 anos que acompanhamos a vossa família do Brasil daqui, dos atores, que é também uma família nossa. Porque desde o tempo da Gabriela nós estamos vendo vocês, né? E agora trabalhar com vocês é bom, porque nós tínhamos duas famílias de artísticas, a vossa e a nossa. E agora separadas por 10 horas, né? E isso é só uma cortesia, uma pequena amostra de tudo que vai rolar hoje. Esse prestígio que a gente teve aqui vocês vão assistir hoje à noite no nosso video show retrô. Portanto, se você aí não tá aguentando de curiosidade, grude na telinha desde já, porque o video show retrô 2008 promete. Então logo mais à noite, vou deixar vocês convidarem todo mundo para assistir o video show retrô. Com o vídeo aí, por favor, chama-se. Fala, Maria. Ah, não percam. Olha, intimou. É, é má, ela é má. Ela é má.